Olá, Cenas do Brasil está no ar. 30 de julho foi o primeiro dia mundial contra o tráfico de pessoas. O Brasil também está mobilizado contra esse crime e faz parte da campanha Coração Azul das Nações Unidas. Há mais de 2 milhões de vítimas traficadas no mundo. No Brasil, mais de 80% são mulheres e dessas, 40% são crianças e adolescentes. É uma das atividades criminosas mais lucrativas em todo o mundo, movimentando cerca de 32 bilhões de dólares. Quais os avanços e os desafios na luta contra o tráfico de pessoas? Para falar sobre isso, estão aqui comigo, Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Maria Lúcia Leal, professora da UNB, Universidade de Brasília, onde lidera o grupo de pesquisa sobre tráfico de pessoas, violência e exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes, o VioLIS. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo do Ministério da Justiça. Eu fui escolhida para uma agência de modelos. Quando eu cheguei lá, eles me trancaram numa boate. Eu levei meses até conseguir fugir. Tiraram o meu filho de mim. Há uns cinco anos ele... Ele foi mandado para ser adotado por uma família lá no exterior. Mas até hoje eu... Eu ainda brigo pela guarda dele na justiça. Eu tinha 15 anos e... O meu pai tinha super orgulho de mim. Eu... Um agente me levou dizendo que eu ia jogar num time grande, assim. Mas ele sumiu. Aí eu fiquei sozinho e sem dinheiro para voltar. Essas pessoas tiveram sonhos, mas acabaram vivendo um drama em comum. Foram vítimas de um crime que acontece em várias partes do mundo e no Brasil. O tráfico de pessoas. O crime acontece quando uma pessoa é levada para outra cidade ou país, concordando ou não. Lá é explorada com violência ou sob ameaça. A exploração pode ser sexual, trabalho forçado, adoção ilegal ou para remoção de órgãos. Mulheres e crianças são vítimas preferenciais por conta da sua vulnerabilidade. Agora a gente não pode pensar que o tráfico ele apenas se reduza a esse segmento da população. Isso tudo, assim, é realmente muito complexo, porque são muitas políticas públicas que devem ser construídas. Além daquelas políticas clássicas, tradicionais, de repressão. Bom, nós vimos aí no vídeo o exemplo, né, o depoimento de algumas vítimas, exemplos de algumas modalidades. Secretário, qual a situação hoje do tráfico de pessoas no Brasil? O Brasil viveu um instante particularmente privilegiado, porque nós estamos conseguindo retirar da invisibilidade uma modalidade criminosa que até então era muito pouco disponível do ponto de vista da sua repercussão junto à sociedade. Evidente que foram sendo adotadas ao longo do tempo algumas estratégias para empoderar a sociedade civil, para que ela tivesse, portanto, essa coragem de promover as denúncias, que são a condição primeira para a estruturação de qualquer política pública que pudesse resolver a questão. O Brasil tem, portanto, os seus primeiros números e as suas primeiras estatísticas sendo, nesse momento, disponibilizadas para a sociedade. Um relatório que foi divulgado, né? Foi exatamente divulgado um relatório consolidado de informações que vem de diferentes bases de dados. do Ministério Público, do Sistema de Justiça, das Polícias Civis e Militares, da Secretaria de Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E nós consolidamos todas essas informações para que a gente possa agora começar a extrair algumas conclusões que vão, evidentemente, orientar a qualificação das políticas públicas. O que o relatório já nos traz? Em primeiro lugar, o perfil das vítimas no Brasil. Nós temos elas majoritariamente formadas por mulheres, entre 10 e 29 anos de idade, com baixa escolaridade, normalmente de cores pretas ou pardas, e com vulnerabilidade social. Essa e exploradas para fins sexuais. Isso é o que caracteriza mais fortemente o tráfico de pessoas no Brasil. A segunda modalidade mais presente é do trabalho escravo. Em outros países, não. Em outros países, a modalidade mais recorrente é a remoção de órgãos, ou é para fins de adoção internacional de crianças. Mas o que caracteriza o Brasil hoje, seja no tráfico interno, seja no tráfico internacional, é a modalidade de exploração para fins sexuais. Professor, a sua especialidade é essa de exploração sexual, de mulheres, crianças e adolescentes. O que você considera aí a situação, nesse sentido, os principais desafios para esse enfrentamento? Bom, no lugar de onde falo, que é dentro da universidade, dialogando com a sociedade civil, desde a sua gênese no debate da questão do tráfico de pessoas, em especial a questão da exploração sexual, de crianças e adolescentes e mulheres, no contexto do tráfico, a gente observa que realmente o secretário tem toda a razão quando ele coloca que o Brasil cresceu muito do ponto de vista da sua participação e da democratização deste assunto no âmbito do Estado. O Estado brasileiro e no âmbito internacional. Porque o tráfico de pessoas é uma questão transnacional. Ela tem uma relação direta com as condições objetivas em que o mundo se organiza no mundo do trabalho, da sua economia e do seu desenvolvimento. Então, a globalização neoliberal, ela é importante, é um determinante importante para compreender estruturalmente como a questão do tráfico de pessoas, seja para o mercado do sexo, seja para outro tipo de mercado que inclua o trabalho escravo ou o trabalho forçado, a prostituição forçada. É importante compreender como é que esse modelo se organizou na sociedade de 70 para cá e, sobretudo, como isso impactou na flexibilidade do trabalho. Porque é preciso compreender a complexidade desse fenômeno no seu âmbito estrutural, no seu âmbito cultural, para poder a gente pensar que tipo de aporte teórico e metodológico vai nos ajudar a compreender a complexidade do fenômeno e, sobretudo, como os governos do mundo inteiro que traduz essa temática como uma temática importante e que tem que ser desafiada internacionalmente, nós podemos dar visibilidade através de diferentes ações, como no Brasil os DISC, DISC-6, 180, DISC-mulher e tal, mas, sobretudo, saber explicar com profundidade por que esse fenômeno acontece no Brasil e no mundo. Certamente, a discussão do trabalho é muito importante, quer dizer, o recorte do trabalho, o recorte de gênero, o recorte racial e o recorte de geração, que é a idade, são muito importantes nesse primeiro momento para repensar melhor como o Estado pode subsidiar o enfrentamento dessa questão e as universidades melhor aprofundar sua reflexão teórica, metodológica e prática nesse campo. Bom, a gente vai detalhar daqui a pouco mais sobre esse relatório, o perfil das vítimas, o que leva essas pessoas essa situação, mas a professora falou de um trabalho transnacional que é necessário. Como é que é isso? Como é que é esse enfrentamento, essa cooperação internacional? Nós temos procurado preparar o Brasil para uma maior cooperação jurídica internacional. Nós temos um ciclo do tráfico de pessoas no que se refere à prevenção, ao atendimento às vítimas e à repressão. Evidente que cada Estado procura desenvolver as suas políticas de prevenção internas. Mas a campanha Coração Azul é um exemplo de como os países se uniram para criar uma identidade visual comum onde qualquer cidadão, seja por onde ele estiver caminhando, ele consiga, por meio daquele símbolo do Coração Azul, saber que ele é um lugar de proteção, um lugar de atendimento. Então, essa estratégia de integração entre os países, ela tem ajudado em muito para que a gente diminua, evidentemente, a vulnerabilidade das vítimas e dê condições objetivas para que ela mesma também tome as iniciativas necessárias para a sua proteção. Já no que se refere ao atendimento às vítimas ou serviços públicos, nós temos a rede consular disponível em todos os lugares onde nós estamos estabelecidos, que hoje já está capacitada para receber e ajudar quaisquer vítimas brasileiras lá fora. E isso, por vezes, nós realizamos algumas missões bilaterais, contando com cooperação policial com os países de destino. E, da mesma forma, algumas dessas autoridades têm vindo ao Brasil para realizar iniciativas aqui. E a repressão, para que haja cumprimento, seja de investigações de vítimas que já estão no Brasil, mas que os aliciadores estão lá fora, ou para eventuais prisões, caso a pessoa já tenha sido sentenciada, ou para troca de informações para diligências probatórias no curso do processo criminal, existe o mecanismo da cooperação jurídica internacional, que nada mais é de um conjunto de tratados que firmamos bilateralmente, mas também tratados multilaterais, que prevêem e dêem um lastro jurídico para que os sistemas de justiça entre cada um desses países se comuniquem e colaborem entre si. Nós participamos da elaboração de um plano dessa natureza em nível do Mercosul, também já temos um com os países da língua portuguesa, um outro acordo específico entre os países do hemisfério, da OEA, e o Estado brasileiro participou ativamente da construção do plano de ação global da ONU também. Então, cada vez mais, esses instrumentos estão à disposição para que eles possam ser acionados, na medida em que há necessidade, mas também para que a gente possa melhorar a identificação dessas rotas internacionais quando elas passam as nossas fronteiras e dependem da colaboração de outros países. Professora, com todos esses avanços de mecanismos, de equipamentos, eu imagino que deve ser muito difícil para essas vítimas chegarem ao momento de denunciar. Você escreveu um livro pegando o relato de mulheres que foram vítimas de exploração sexual no exterior. foi vítima de tráfico. O Violis tem, junto com outras universidades, como o Centro de Estudos Sociais de Portugal, em Coimbra, e a Complutense de Madri, na Espanha, e o Violis no Brasil, junto com o Ministério da Justiça e outros parceiros, nós realizamos uma pesquisa com nove mulheres brasileiras, origem e destino, partindo de Goiânia. Pode mostrar o livro. Partindo de Goiânia para Portugal e Espanha. E esse estudo, então, sobre a coordenação dessas três universidades, interessante porque, como a gente entende como é um objeto transnacional, a gente queria compreender o que motivou essas mulheres a saírem do Brasil para esses países. E qual é a história comum dessas nove mulheres? Tem uma história comum dessas nove mulheres que, por exemplo, o perfil dessas mulheres é um perfil de classe popular. São mulheres que nasceram, têm uma trajetória de desproteção social. Uma coisa interessante, como a gente fez a trajetória delas, a gente observou, tentou compreender desde quando elas eram crianças, o que aconteceu com a vida delas desde criança até os dias atuais que desenvolvemos o estudo. e observamos, por exemplo, que algumas delas moravam no interior do Nordeste, em zona rural, e que seus pais colocaram essas meninas nas famílias dos patrões, dos donos das fazendas, e essas meninas passaram a vivenciar o trabalho doméstico. São babades, crianças. E foram também abusadas sexualmente. Algumas delas conseguiu sair desse campo situacional por volta de 13 anos de idade e foram para as estradas brasileiras e iniciou um processo de exploração sexual. Ou seja, elas vivenciaram essa situação com caminhoneiros, em prostíbulos, etc., dentro dessas estradas, nesse interior desse país até chegar ao Goiás. Quando uma delas chegou até Goiânia, chegou já com 15, 17 anos. E já estava profundamente envolvida no mercado do sexo, em diferentes situações que ela vivenciou. E aí ela foi realmente recrutada para ir para a Espanha aos 17 anos. E, claro, toda a documentação dela foi falsificada, mil dólares, passaporte, etc. É aquilo que todos nós já nesse campo de estudo temos observado o que acontece com as mulheres com ou sem consentimento. Elas são recrutadas. Então, nesse movimento, ela foi parar na Espanha, mas antes de chegar na Espanha passou... Todo o trajeto dela foi por Paris. tem todo um sistema, uma rota aí para despistar a atenção do policiamento em relação a isso do ponto de vista nacional e internacional. E, quando elas chegaram lá, quando ela chegou realmente na Espanha, em Bilbao, ela foi colocada dentro de uma casa onde tinha muitas brasileiras, nigerianas e mulheres do leste europeu. e ela foi obrigada a trabalhar para pagar a dívida que ela contraiu no momento que houve esse pré-contrato lá em Goiânia com ela e pagar alimentação, alojamento, etc. O que isso resultou? Resultou na quebra do direito dela de ir e vir. Ela ficou em cárcere. Agora, secretário, essas rotas, o que o relatório revela que hoje são as principais rotas, as origens de saída de pessoas do Brasil e os destinos? O relatório traz um dado muito interessante. Tradicionalmente, nós tínhamos como países de destino a Espanha, a Itália, a Bélgica, a Suíça, Portugal, que são os países onde as mulheres brasileiras exploradas tinham até mais uma facilidade maior para a adaptação cultural. Esse último relatório traz três novos destinos que, até então, nós não havíamos identificado. A Índia, a Sérvia, e a Romênia. Esse dado é tão importante para nós, porque agora nós temos condições de reconstituir que rota foi essa que fez com que o destino final dessas brasileiras fosse exatamente esses novos países. E que condições são essas? Numa dessas situações, a informação que foi identificada nem foi uma de mulher, foi uma de um menino aliciado para jogar futebol lá fora, com a promessa com a promessa de que, portanto, ganhar muito dinheiro, portanto, convencendo os seus pais. E, normalmente, o aliciador assume essa atitude. Ele se aproxima da família, se torna um amigo da família e, a partir dali, faz promessas de ganhos profissionais e para a própria família. E, depois de adquirir essa confiança, é que se desvela tudo. Chegando no local de destino, os documentos são aprendidos, as situações de trabalho que haviam sido prometidas não se concretizam, a pessoa fica sob uma espécie de cárcere incomunicável para manter com a sua família. Essas são as precauções que a gente sempre procura dizer. Sempre desconfiar de propostas que são mirabolantes, tentar, em primeiro lugar, verificar qual é a procedência desses profissionais que estão oferecendo, desses supostos profissionais que estão oferecendo esses empregos, se outras pessoas já foram voltaram, como elas estão hoje, nunca disponibilizar sua documentação. Esses documentos pessoais pertencem à pessoa, pode, de repente, entregar uma cópia, mas nunca seus próprios documentos, nunca viajar sem manter um contato com a família. Às vezes, acontece, evidente, de uma situação como os meninos que assumem a sua homossexualidade e aí são rejeitados pela própria família e rompem a sua comunicação com a família. Nesses casos, nós procuramos dizer que é necessário que ele mantenha um contato, pelo menos, com um grande amigo ou algum outro familiar que o aceita, mas nunca perca essa esfera de comunicação com a sua família. Então, esse relatório traz esses novos destinos e, como é um dado muito recente, agora, o nosso sistema de polícia e de comunicação com os outros países vai tentar identificar essas próximas formas. as situações estão aumentando consideravelmente. Tanto as vítimas estão sendo mais identificadas pela rede de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas instaladas em cada uma das regiões do Brasil, quanto a nossa rede de assistência social mantida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e também a rede do Ministério da Saúde, que faz registro de violações de pessoas em todo o Brasil. Essa é a identificação das vítimas. Por outro lado, nós temos um segundo momento do ciclo, que é as operações de fiscalização pela polícia. Essas operações também têm aumentado e conseguido identificar. E outra etapa diferente é a abertura dos processos criminais. Há um funilamento nessas medidas, mas nós poderíamos falar disso no próximo bloco. Eu só gostaria para encerrar esse bloco, professora, que você falasse essas moças, elas denunciaram? Não, elas não denunciaram. Algumas delas foram deportadas do retorno voluntário lá da Espanha e Portugal para cá e elas vieram para cá e aqueles municípios, estados que estavam com o núcleo de enfrentamento mais organizado em função da própria demanda desse trabalho, houve um nível de enfrentamento dessa questão em relação a elas. Mas uma coisa é certa, pelo menos duas delas voltaram de novo à Europa e depois retornaram ao Brasil e continuam na prostituição e desenvolvendo outras atividades e com a perspectiva de retorno. Então essa questão é muito interessante. Você me falava, professora, do abalo, do trauma que fica e do abalo emocional, enfim, da estabilidade com essas pessoas. Uma coisa que nós temos de deixar claro é que a gente não pode confundir tráfego com prostituição, exploração sexual, criminalização. Nós precisamos, por isso que os estudos, as pesquisas são importantes e para a gente ir combatendo uma visão vitimizadora, repressiva, machista, superficial sobre o assunto. Não é fácil porque é uma temática muito complexa, por isso que as pesquisas qualitativas têm importância muito grande porque cada ser humano, cada pessoa, cada mulher, homem, criança, trans, transgênero, transexual que vivencia uma situação como essa é preciso entender as condições objetivas que aconteceram nisso, mas sobretudo entender que tipo de enfrentamento nós podemos fortalecer do âmbito local e transnacional no sentido de prevenir essa situação que ocorre hoje no mundo inteiro que é essa migração de pessoas para trabalho. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver dois depoimentos ao programa Inclusão da TV Senado. Nós já estamos indo para o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, nos últimos pelo menos oito anos, o Brasil está de olhos abertos. O problema é que essa criminalidade não é uma criminalidade de pé de chinévo, é uma criminalidade de terno e gravata, de alto nível. Ninguém vem trazer de uma menina para exploração sexual de uma forma fácil, sem organização. E o tráfico exige necessariamente crime organizado. O Brasil, ele vem da linha de uma política e alguns planos para esse tipo de enfrentamento. tanto a política quanto o plano, ele procura dar visibilidade ao tema através de ações de prevenção e atenção, sobretudo as pessoas ofendidas pelo tráfico. E também, ele vem desenvolvendo ações na área de repressão ao crime organizado transnacional. O tráfico de pessoas é considerado para as Nações Unidas como a segunda modalidade mais rentável do mundo do crime organizado. ela se equipara ao tráfico de drogas. Portanto, ela só poderá ser enfrentada através da implementação de políticas públicas que possam, de fato, oferecer uma proteção integral às pessoas que são ofendidas por esse tipo de crime. Bom, secretário, antes de falarmos das ações, vamos nessa fala do juiz, que ele fala que não é um crime pé de chinelo, que é um crime de alto nível. Quais são os desafios nesse sentido de se combater essa rede criminosa? Tem uma questão que a professora trouxe, que eu acho que ela é importante porque eu julgo como o principal desafio, que é mesmo uma mudança cultural. O tráfico de pessoas nada mais é do que a mercantilização da vida, a instrumentalização das pessoas como objeto de compra e venda, transformação da dignidade dessas pessoas como mais um elemento de troca. Nós temos que, portanto, saber combater algumas culturas. a primeira cultura machista, que objetifica a mulher como um produto. E isso depende de mudanças que são culturais, de consciências que são geradas dentro da própria sociedade. A segunda é essa cultura homofóbica, que faz com que tantos meninos sejam rejeitados dentro das suas casas e, portanto, se colocando em situações de vulnerabilidade. E, claro, nós temos questões que são problemas sociais, que colocam as pessoas por vezes em uma situação de busca de uma oportunidade de vida que ela não encontrou nas estruturas da nossa economia formal, das nossas redes de inclusão. Então, a capacidade que o Estado tem de gerar ações de prevenção combinadas com ações de conscientização e de afirmação dos direitos humanos como um elemento básico da nossa democracia, ele tem que ser colocado como uma prioridade central. É por isso que a rede de postos, a academia, os movimentos sociais de direitos humanos, os meios de comunicação precisam colaborar nessa informação em torno desse fenômeno. A campanha da fraternidade que a CNBB montou, ela ajudou, inclusive, a multiplicar isso pelo país inteiro e há hoje engajamentos de outras expressões religiosas importantes também em torno do tráfico de pessoas. Por um lado, o fato de o Brasil já ter um plano em funcionamento e já ter tido a experiência de um plano anterior, ter uma política em vigor, que está em vigor todo esse tempo e o fato de nós termos também uma estrutura administrativa já montada, nos coloca numa posição relativamente de vantagem em relação a outros países aqui na nossa região e no nosso hemisfério, a ponto até de sermos indicados como um modelo a ser seguido. e também há aí uma forma de entrosamento do próprio sistema de justiça para que ele passe a internalizar o tráfico de pessoas como uma das suas prioridades. Temos algumas lacunas legislativas que precisam ser resolvidas. A Convenção de Palermo é o documento internacional que definiu o tráfico de pessoas e estabeleceu todas as modalidades existentes e na nossa legislação nacional nós não temos todas elas positivadas na lei. E essa lacuna, esse gap entre a Convenção Internacional e a legislação nacional faz com que a gente não consiga concretizar algumas medidas de persecução em torno de algumas modalidades do tráfico de pessoas. Bom, antes de falarmos de legislação e de eu passar a palavra para a professora que eu gostaria que você falasse sobre o incentivo à pesquisa que é um dos pontos importantes pelo que vocês estão falando a geração de conhecimento sobre o tema você falou da campanha da Fraternidade de 2014 que o tema é tráfico de pessoas vamos então ouvir um rápido depoimento do padre Sidney Dornelas também para o programa Inclusão da TV Senado O que a gente pode fazer em uma campanha como essa é justamente alertar que por trás do desaparecimento de pessoas existe também o crime organizado né então alertar a sociedade alertar o governo e conscientizar as pessoas para que a gente possa criar formas de prevenção a essa a essa realidade né ou seja como a gente pode prevenir que as crianças e adolescentes desapareçam né como a gente pode criar formas em que na na interação entre os vários organismos da sociedade né interação entre todas as pessoas que tem a possibilidade né de ajudar né como a gente pode ajudar a localizar essas crianças Bom professora a contribuição aí da sociedade que o padre cita né da sociedade civil e a contribuição no caso das universidades para prevenção Olha nós fizemos uma pesquisa chamada matriz intersetorial de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes com recorte na exploração sexual o que é a exploração sexual é tráfico pornografia turismo e a prostituição mesmo de estradas de prostituição etc nós chegamos a 2.930 municípios que que denunciaram e o Disque 100 registrou de 2005 a 2010 o que que nós fizemos poxa essa visibilidade ela é importante significa que a sociedade de alguma forma está reconhecendo que a criança e o adolescente é sujeito de direitos e que esses direitos não podem ser violados nos seus municípios e a exploração sexual não de mais nada é um crime e é um crime que precisa ser enfrentado de forma intersetorial com as redes locais de enfrentamento etc etc bom mas só isso não bastava para nós nesse estudo precisávamos cruzar quais eram os programas em âmbito nacional em âmbito federal que chegavam até o município que direto ou indiretamente poderiam enfrentar isso em âmbito local e por incrível que pareça nós demonstramos que em todos esses municípios a política de controle estava presente o conselho tutelar a defesa a promoção a saúde a educação e tantos outros programas tanto no âmbito mais clássico universal como aqueles mais referenciais ora então por que que ainda nossas crianças estão indo para as estradas e ser submetida a toda forma de exploração não só sexual mas outros também trabalho infantil etc até chegar a desaparecimento até chegar ao tráfico ao trabalho escravo etc ora uma tese nossa uma questão importante será que esses programas essas políticas em âmbito municipal estão conversando entre si estão se integrando estão racionalizando recursos estão socializando experiências por que que nós não sabemos o que aconteceu com a criança que foi objeto de denúncia que foi registrado no Descicem não sabemos o que aconteceu com ela depois ou seja qual é o feedback que se teve com isso é um processo de aprendizado não é fácil você gerenciar um país deste tamanho com com diferenças territoriais sociais de organização etc então veja bem essa pergunta foi muito importante para subsidiar o debate de governo e sociedade no sentido de que é preciso fortalecer a intersetorialidade das políticas os comitês os fóruns os comitês intersetoriais tanto em âmbito governamental como não governamental ele é muito importante no sentido de dar condições de celeridade as respostas aos problemas que estão sendo evidenciados que isso realmente efetivamente cresceu muito no Brasil a mobilização a participação da sociedade esse diálogo com o governo muito importante as pesquisas estudo etc mas nós estamos temos aí um problema um desafio muito grande a resolver é da celeridade na implementação integrada dessas políticas para proteger socialmente juridicamente as crianças adolescentes suas famílias as mulheres homens etc que estiverem na situação do qual estamos comentando aqui que é o tráfico humano em específico aqui a questão da exploração sexual isso só para finalizar precisamos rever qual é a perspectiva de proteção social do Estado em âmbito nacional e internacional nós temos que ter muito cuidado de não esvaziar a perspectiva social do Estado e sobretudo pender para um processo de repressão sem ter essa balança entre repressão social e uma economia mais estável porque nós sabemos que como disse o padre e outros colegas que atuam nesse campo e o próprio secretário a questão do trafo de pessoas é uma questão multidimensional onde a questão econômica das desigualdades sociais a questão machista cultural racista etc está envolvido então nós precisamos sobretudo pensar de forma integrada esse enfrentamento e trazer esses sujeitos para dentro dos nossos fóruns para que eles possam ser protagonistas da construção dessa política porque por mais que nós pesquisadores queiramos chegar a essa realidade para desvendá-la é necessário também que essas pessoas possam estar junto conosco e os movimentos sociais obviamente tentando traduzir com mais clareza e ajudando os estados a melhor enfrentar por meio de seus programas e ações então secretário ações de repressão e essa integração de ações o que que vem sendo desenvolvido eu acho que um primeiro dado importante é esse que veio no último relatório e que nós precisamos realmente analisá-lo com mais profundidade mas ele por si já mostra que alguma coisa está mudando nós tivemos uma redução do número de crianças e adolescentes dentro desse perfil das vítimas do tráfico de pessoas antes elas eram 60% dessas mulheres entre 10 e 29 anos que compunham 80% do principal perfil de vítimas e isso reduziu para 40% claro que nós temos que reduzir isso para zero mas isso demonstra que a rede de assistência os conselhos tutelares ou o envolvimento do ministério público ao mesmo tempo a rede de assistência social que procura dar uma atenção individualizada ela tem conseguido gerar uma particularização para esses nichos para esses grupos sociais que são os nichos mais vulneráveis as crianças adolescentes as mulheres as minorias em geral o segundo a intersetorialidade citada pela professora ela realmente precisa estar sempre em destaque o comitê nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas recentemente instalado pelo segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas citado pelo juiz no vídeo ele foi o primeiro comitê criado de forma intersetorial ao invés de ele ter assentos de representações de órgãos que trabalham na temática de tráfico de pessoas ele é composto por um assento de outros colegiados já existentes então ele é intercolegiado e intersetorial e cada um desses colegiados representam por sua vez por detrás deles um conjunto de outros atores que tem capacidade de multiplicação dessas medidas isso portanto é realmente muito significativo eu acho que precisa ser realmente bastante destacado as ações de repressão elas vão crescendo pouco a pouco mas eu repito elas de algum modo ainda esbarram na nossa legislação então secretário então vamos pegar por aí eu gostaria de ouvir vocês dois para a gente encerrar esse bloco o que que precisa ser mudado na legislação para que se possa combater de forma eficaz esse crime existe uma proposta em tramitação no congresso nacional existiam duas uma na câmara e uma no senado e agora elas foram fundidas em uma tramitação única são resultados da CPI do tráfico de pessoas e essa proposta ela cria uma lei geral do tráfico de pessoas estruturando uma política nacional que deve ser periódica e ao mesmo tempo suprindo algumas lacunas legislativas a principal dessas lacunas é o fato de nós não termos tipificado como modalidades de tráfico de pessoas as finalidades de remoção de órgãos de adoção internacional de crianças de casamento civil que é uma modalidade cada vez mais crescente estrangeiros vêm para o Brasil aliciam mulheres brasileiras prometendo casamento afeto e depois elas vão viver em regime de servidão lá fora sem nenhum tipo de afeto praticamente como domésticas e se não houver a previsão dessas condutas dentro do código penal o próprio juiz o próprio policial que faz a fiscalização ele tem dificuldade de registrar aquilo que está acontecendo então o próprio trabalho escravo ele por si é um crime no código penal mas nós precisamos tipificar o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo então essa cadeia de construção da modalidade penal ela é fundamental para que a gente tenha uma elevação no número de processos uma elevação no número de sentenças e pessoas que sejam efetivamente presas no desmantelamento dessas organizações criminosas professora o que que precisa mudar na legislação e uma questão levantou no bloco anterior sobre o aliciamento que muitas vezes são pessoas próximas a família são vizinhos e tal esses aliciadores esses intermediários eles podem ser enquadrados como traficantes eu acho que essa é uma questão polêmica que precisamos resolver porque o recrutamento de pessoas para essas finalidades pode ser o vizinho pode ser um familiar pode ser uma própria mulher que já esteve lá voltou que está dentro dessa cadeia ou seja é que como nós podemos trabalhar juridicamente com com essas realidades que as pesquisas qualitativas tem demonstrado agora não podemos deixar de reconhecer a importância dessas mudanças dentro da legislação e sobretudo entender e perguntar por que essas pessoas milhares de pessoas no mundo estão se mobilizando se desterritorializando e se desfiliando na sociedade contemporânea essa é uma questão muito importante para que a gente possa entender que não só temos que ter leis que reprimam as violências e os crimes cometidos contra essas pessoas mas sobretudo ter um reconhecimento da necessidade de buscar outros indicadores que leve a permanência dessas pessoas ou que garanta a prevenção delas como cidadãos através da sua mobilidade entre os países porque o direito de ir e vir é de todos agora quando determinados determinadas rotas abrem espaço para os trabalhadores migrantes inclusive irregulares entraram nesses países para trabalhar de forma explorada seja no mercado sexo ou outras modalidades às vezes isso facilita esse processo porque conjunturalmente é necessário aquela força de trabalho quando ela não é necessária por questões conjunturais sobem os muros e as leis ficam mais pesadas contra os migrantes contra a migração e recai pesadamente sob os migrantes criminalizando uma condição de ser humano que são então se o paradigma de direitos humanos é que move a condição de todos os países que assinaram o protocolo de Palermo a gente precisa compreender que o enfrentamento disso o desafio desse enfrentamento é repensar essa mobilidade e de que forma ela pode acontecer que não leve prejuízos em relações pré-contratuais que leva essas pessoas a aceitarem qualquer tipo de trabalho que o Brasil também recebe de Bolívia do Paraguai e tem trabalho escravo de estrangeiros aqui no país realmente isso é muito importante nós não podemos confundir o direito humano à migração e criminalizar a migração nós não podemos confundir o exercício autônomo da prostituição o tráfico de pessoas procura combater as formas de exploração ou seja ele não criminaliza ele não criminaliza a mulher que autonomamente decide se prostituir ele criminaliza a organização criminosa que está por detrás desse regime de exploração e que por muitas vezes aforça um trabalho ao qual ela não quer praticar e do mesmo modo a migração uma coisa é tráfico de pessoas outra coisa é contrabando de imigrantes a simples facilitação da entrada no território nacional de imigrantes não documentados não configura tráfico de pessoas isso é uma confusão muito permanente agora se eventualmente alguém lá fora for aliciado tiver a facilitação de entrada não documentada dentro do território nacional com a finalidade expressa de aqui dentro estar submetido a um regime de exploração para trabalho escravo para exploração sexual ou para quaisquer outros fins aí sim nós teremos a configuração do tráfico de pessoas secretário vamos reforçar nesse último bloco o que que há de estrutura de apoio às vítimas quais os mecanismos para as pessoas vítimas de tráfico pedirem ajuda falar um pouco disso os principais canais de apoio são os núcleos e postos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas eles já estão instalados em 16 estados os postos eles estão localizados nos aeroportos de grande circulação e nas principais rodoviárias brasileiras eles inclusive fazem busca ativa na identificação de movimentações suspeitas no meio da multidão eles estão preparados para dar toda a assistência quando identificam uma vítima eles inclusive acionam toda a rede de assistência social para de forma individualizada verificar quais são as necessidades daquela pessoa psicológicas jurídicas sociais etc ao mesmo tempo nós temos os canais de comunicação lá fora temos à disposição as nossas adidâncias da polícia federal e toda a rede consular que já está capacitada para poder dar um atendimento focado na questão do tráfico de pessoas também temos as nossas unidades das defensorias públicas da União instaladas no Brasil inteiro em todos os nossos estados as delegacias da polícia federal por meio das suas coordenadorias de direitos humanos e também da polícia rodoviária federal não esquecer do DISC-100 do Ligue 180 que são canais de comunicação direto para denúncias e também pode entrar no site do próprio Ministério da Justiça que ali existe um instrumento de informações preservando inclusive o sigilo do denunciante para que a gente possa apurar a veracidade e levar a cabo aquelas informações que estão sendo trazidas até nós e que cuidados as pessoas devem tomar para não cair nessa cilada sempre procurar saber melhor quem é que está oferecendo aquele emprego para onde estão indo manter a comunicação com a sua família e mais ter noção de que não existe facilidade em todas as profissões existem níveis de desafio a serem cumpridos e é importante que ela busque informações nós temos hoje um conjunto de novas pesquisas disponíveis nós temos campanhas de esclarecimento e de conscientização e nós temos também um conjunto de capacidades instaladas no Brasil e lá fora que podem dar orientação na dúvida entre em contato com o Disque 100 entre em contato com o Ligue 180 ou entre em contato conosco no Ministério da Justiça Bom, professor e os desafios hoje para o enfrentamento ao tráfico de pessoas? Eu acho que o secretário colocou bem aí as intenções e a organização do Estado brasileiro nesse campo avançamos muito acho que o indicador mobilização ele é fundamental tem que aquecer a participação da sociedade diante federal estadual municipal os municípios e as fronteiras é um grande desafio porque nós sabemos nós precisamos criar fóruns fortalecer os fóruns tripartites nas fronteiras especialmente as fronteiras secas da América Latina sabe que passa crianças jovens adultos para Suriname e Bolívia etc então essas fronteiras a gente precisa tomar muito cuidado e haver um controle maior da sociedade não é não só da polícia federal mas do conjunto da sociedade porque se uma criança um adolescente passa com táxi ou num ônibus etc como é que se dá essa fiscalização essa fiscalização precisa existir e cada vez mais eficiente e com um nível de controle na sociedade que eu acho que as fronteiras é uma nação uma nação complicada porque ali perpassa você tem diferentes forças sociais que estão fundamentadas na lógica do crime organizado do contrabando essa coisa toda e também na lógica da defesa da responsabilização dos crimes e dos atos que podem provocar e acentuar a questão de situações indícios de tráfico de exploração e outras situações mais as fronteiras é preciso repensar muito essa situação e ver de que forma nós vamos trabalhar mais atuando em torno disso aí então eu vejo que a política pública sobretudo ela tem uma importância muito grande quando ela ouve a sociedade quando ela ouve todos os setores que tem um papel importante no enfrentamento dessa questão eu acho que esse modelo é um modelo importante que está sendo encaminhado pelo Brasil através dos comitês etc mas nós precisamos cada vez mais sem desperdiçar experiências ampliar o nível de participação de todos os setores da sociedade sobretudo o mercado porque o mercado ele fecha os olhos em determinadas circunstâncias para que essas violências aconteçam dentro das suas empresas de entretenimento e outras tais então o empregador o capital o capitalista o dono do empreendimento que está favorecendo esse tipo de crime precisa ter uma maior uma maior atitude e controle do Estado em relação a essas empresas porque nós não podemos só ficar no âmbito da repressão intermediária e perdendo de vista que o grande capital destrutivo é que está por trás dessa questão aliada evidentemente como bem colocou o secretário a uma cultura racista a uma cultura homofóbica uma cultura machista que aliado a esse capital destrutivo produz uma sociedade injusta e isso que as políticas públicas afinalizando desculpa ela tem que ter como norte né quer dizer não só enfrentar e construir os direitos sociais como combater as injustiças sociais do qual faz parte essa questão do tráfico humano então vocês estão falando muito em mobilização e maior envolvimento da sociedade gostaria também de ouvir o secretário sobre os desafios hoje para esse enfrentamento e para esse maior engajamento e mudança cultural também nós temos muitos desafios ampliar as campanhas de conscientização aperfeiçoar os mecanismos de coleta de informação hoje infelizmente não se há uma padron não existe uma padronização na coleta de dados pelos organismos que tem que fornecer essa informação então nós temos procurado estabelecer um método comum e acreditamos que em um ou dois anos nós teremos aí base de dados mais confiáveis porque aí elas poderão orientar a qualificação das políticas públicas alterar a legislação para que a gente dê uma completude maior para todas as modalidades previstas E a perspectiva disso secretário? É a curto prazo? Hoje já existe um projeto em tramitação no Congresso a expectativa é positiva porque houve mobilizações políticas nesse sentido a ponto do nosso parlamento ter criado duas CPIs uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados a gente espera que essas CPIs elas tragam portanto um resultado muito concreto para a nossa sociedade E o balanço dessa semana de mobilização? Nós tivemos atividades em todo o Brasil desde o Amapá até o Rio Grande do Sul com iluminações de monumentos públicos sendo inaugurado com Cristo Redentor que ficou em azul com atividade de conscientização panfletagem cursos de formação seminários atividades culturais e teatrais houve um envolvimento durante uma semana inteira e que o resultado foi muito positivo para uma primeira semana nacional de mobilização no tráfico de pessoas comemorando esse primeiro dia mundial de combate ao tráfico de pessoas acho que a repercussão foi bastante positiva e aponta para nós agora a possibilidade de uma mobilização ainda maior envolvimento ainda maior da sociedade no encaminhamento dessas questões Seu balanço aí dessa mobilização e também sobre o envolvimento das universidades da academia Cresceu muito o agendamento dessa questão dentro das universidades teses, monografias redes grupos de pesquisa até editais dentro do decaminado de extensão decaminado de pesquisa editais voltados para a pesquisa o próprio Ministério da Justiça tem promovido fomentos e editais para aumentar a produtividade o conhecimento e também prêmios etc. nessa área agora evidentemente nós precisamos dar mais organicidade as universidades brasileiras com a América Latina com a Europa com a própria África onde essas questões estão sendo gravemente repercutidas e que as universidades possam incorporar com as outras universidades a perspectiva do conhecimento global criar uma contra-hegemonia contra essa barbárie social criar uma contra-hegemonia capaz de refletir por meio de estudos pesquisas, ações que ajude a ter elementos para que as campanhas possam chegar mais próximo de um discurso que seja compreendido pela sociedade como um todo então essa linguagem ela é fundamental e a mídia tem uma participação muito importante nesse processo porque ela veicula informações e ideologias que podem tanto trazer um pensamento preconceituoso sobre isso como pensamentos mais libertários emancipatórios assim como a mídia as universidades as campanhas etc esse é o nosso nosso desejo bom nós estamos vendo aí a campanha coração azul existem campanhas permanentes educativas secretário a campanha coração azul ela é permanente o estado brasileiro assinou com o escritório da ONU contra o crime organizado a adesão a essa campanha já temos uma madrinha nacional para ela temos mantido aí um conjunto de publicações a madrinha é Ivete Sangalo é Ivete Sangalo que de modo voluntário aceitou ser a pessoa que nos ajuda a dar voz às vítimas invisibilizadas ao longo do tempo e portanto a gente tem tido campanhas institucionais com veiculações nas diferentes mídias e também muita atividade de estímulo à produção de conhecimento nós abrimos editais que hoje puderam contratar alguns centros de pesquisas para sistematizar informações e para poder fomentar o que como a professora tem dito sem o envolvimento também do setor acadêmico da inteligência brasileira na elaboração na produção e na análise desses dados nós perdemos muito então é por isso que esse estímulo na produção do conhecimento é inclusive uma das linhas principais do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas Bom, o nosso tempo chegou ao final eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês professora, por favor Eu acho que a Universidade de Brasília por meio do Viola e outros grupos de pesquisa nós estamos tentando desenvolver agora em setembro e outubro um simpósio para realmente fomentar uma rede de pesquisadores nessa área aliados à sociedade aos setores governamentais legislativos eu acho que são essas iniciativas que faz com que a gente crie uma força grande e uma esperança de poder na prática enfrentar os desafios do tráfico humano e outras violações relacionadas a essa situação E para maiores informações do grupo da UNB o site O site é www.violis.unb.br Muito obrigada professora pela sua participação Secretário O nosso recado principal é o de que dignidade não se vende liberdade não se compra contra a mercantilização da vida denuncie É importante que as pessoas adquiram confiança nas instituições façam as denúncias porque essas denúncias são as condições de possibilidade primeiras para que se acione todo um conjunto de ciclos que envolva a repressão a identificação e a proteção das próprias vítimas E por isso esse talvez seja a nossa principal meta com essa com essa visibilidade com essas campanhas de conscientização e de prevenção E para maiores informações tem o site da campanha Coração Azul Busque coraçãoazul.com.br e o próprio site do Ministério da Justiça e lá vocês terão muitas informações e todas as publicações que já foram produzidas até hoje nessa matéria E reforçando o Disque 100 para denúncia ou o Ligue 180 os nossos principais canais de comunicação e que já estão inclusive instalados em alguns outros países Muito obrigada pela participação de vocês Muito obrigado Cenas do Brasil fica por aqui Hoje falamos sobre tráfico de pessoas Agradecemos a presença de nossos convidados Paulo Abrão Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Maria Lúcia Leal professora da UNB Universidade de Brasília e coordenadora do grupo de pesquisa sobre tráfico de pessoas de violência exploração sexual de mulheres crianças e adolescentes o Violis Agradecemos também a sua audiência Você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós E a gente se despede com o vídeo da campanha Coração Azul Na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá Há muito tempo que a escravidão foi abolida do Brasil Mas será que o tempo da escravidão acabou mesmo? Quem foi enganado e levado para fora do seu país ou da sua cidade é escravo Quem foi arrancado dos seus pais ou dos seus filhos para trabalhar sem direitos é escravo É para acabar com essa escravidão moderna que existe o coração azul para lutar contra as formas de escravidão que ainda não foram abolidas Ligue 180 ou 100 e denuncie que a escravidão acaba e a escravidão